Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, vou fazer um almocinho aqui rápido hoje, cheguei da rua agora e eu vou testar esse equipamento aqui pra filmar então o almoço então vou ficar com vocês aqui na minha cabeça, ó porque eu acho que vai dar pra ver melhor o prato vou fazer um teste pra ver se fica bom esse tipo de filmagem ou não, tá? Eu tenho esse equipamento e tenho um também que é pra colocar aqui no peito pra hora que estiver caminhando, tudo ele fica aqui bem no centro do corpo aqui também não experimentei ele ainda mas hoje eu vou experimentar então esse equipamento aqui de cabeça e vou ver se fica legal a gravação, tá? Então bora lá comigo preparar alguma coisinha pra comer um almoço bem simples, vou fazer aqui um tortellone que chama aqui com molhinho de tomate e queijo ralado então vamos lá, só pra testar mesmo o equipamento, tá? Bom, já deixei então cortadinho aqui alho, cebola e tomate pra fazer o meu molho vou puxar aqui um pouquinho a panela pra gente já começar a fazer então pro molho vou usar um pouquinho aqui de azeite de tempero pro molho, vou colocar pimenta, sal salsinha, cebolinha acabou, esqueci de comprar e só, tá? Daí não gosto muito de orégano, tem pessoas que gostam de colocar orégano no molho eu não gosto muito, então não vou pôr, vou colocar só esses três aqui e vou fazer também um brinde aqui pra vocês, ó agora vocês estão aqui na minha cabeça, né? um brinde aqui com o meu ovinhozinho branco até a última taça também que eu comprei acabou acabando, né? já tomei tudo um brindezinho então e vamos começar nosso almoço vou pegar aqui minha colherzinha de pau que é isso aqui vamos ver se fica legal se não fica legal a filmagem desse jeito eu vou... ver se eu compro um tripézinho pra colocar aqui do lado, ó ou aqui, né? do ladinho de cá, ó a hora que eu estiver filmando vou ver se eu coloco um tripé aqui pra ele pegar bem dentro da panela aqui ou então aqui pendurado, talvez daí eu vejo alguma coisa tomara que dê certo esse aqui da cabeça, né? eu acho eu acho que talvez o que não tá dando muito certo é que o ângulo dele, que eu não tô acertando o ângulo dele aqui mas vamos testando, né? uma hora a gente se acerta aí com o brinquedinho novo aí bom, vou colocar já o óleo aqui, se bem que eu acho que ainda tá frio o óleo esperar mais um pouquinho olha essa coisarada aqui eu vou falar pra vocês que eu sou jeitosa demais na cozinha, viu? muito jeitosinha na verdade, esse daqui eu poderia ter posto num prato mas como eu tô querendo evitar sujar a louça vou deixar ele aqui mesmo na tábua daí, gente, já deixar ele aqui mesmo na tábua que fica mais fácil esse aqui então é um tortellone de carne no Brasil a gente chama de capeletes esse aqui, acho, né? não sei, gente, é difícil fazer esse tipo de massa aqui, sabe? eu comprei mesmo mais porque é mais rápido, né? prático pra não ficar comendo só macarrão quando eu quero fazer alguma coisa rápida ontem acabei comendo um miojo à noite tava morrendo de vontade de comer um miojo comprei um miojo de galinha e comi o miojo ontem já era nove e meia da noite fui dormir com o pandu cheio de comida ontem mas eu tava com fome, né? não tinha como dormir com fome é... foi o miojo mesmo daí eu falei, não vou pôr... não vou pôr... só não vou colocar queijo ralado, né? porque daí ia ficar muito indigesto mesmo, né? mas comi o miojo com gosto, viu? bom, vamos colocar então aqui o alho a gente deixa ele dourar um pouquinho e depois coloca a cebola e vamos ver também até a hora que dura esse... esse meu cartão, né? eu mandei e já vim outro cartão e vou... acho que vou ter que acabar comprando outro aqui mesmo em Portugal, né? que seja menor a resolução... a armazenagem dele porque esse meu aqui eu tava vendo achei que fosse de 32 megabytes é... de 32 gigas ele é só de 16 gigas então é muito pouquinho mesmo e ainda mais que isso daqui consome bastante espaço 16 gigas é muito pouco o meu celular, ele tem 125 gigas dentro do próprio disco, né? então eu tenho outro cartãozinho lá de 16 mas eu nem uso ele que ele já acaba automaticamente indo pra dentro do celular então ele acaba deixando o cartão sem uso colocar agora aqui a cebola vamos deixar ela dourar um pouquinho também pra daí colocar o tomate e deixar o tomate refogar gente, esse cheirinho de cebola e alho frito ai, como eu adoro, viu? já são, quer ver, ó? uma e dez nesse relógio meu aí tá com uma hora de atraso e já são duas e dez já eu cheguei, fiquei me enrolando e acabei que não fiz o almoço fiquei procurando coisa de cartão de memória no internet esqueci de comer até eu gosto demais de coisa assim de tecnologia de tecnologia, de informática de filmagem, sabe? nossa, se eu pudesse eu tinha um um estúdio ó, agora a gente vai colocar então o tomate mais devagarinho eu vou comprando, né, gente? quando vejo eu tô com todo o equipamento aí pra um estúdio mesmo quem sabe se esse não seja o meu futuro profissional aqui, né? cursos eu já fiz bastante cursos aí de de filmagem e vídeo vamos ver bom, vamos colocar aqui então um pouquinho de sal já no nosso molho de tomate aqui, ó um pouquinho de sal depois a gente depois a gente acerta o sal no final, tá? corrija o sal um pouquinho de pimenta já também, também depois no final corrija melhor se estiver precisando de um pouquinho mais coloca e a salsinha desidratada também agora eu deixo ele refogar um pouquinho vou desligar um pouquinho a câmera pra economizar a bateria e economizar também aqui o cartão, tá? gente, agora que já tá meio refogado aqui o tomate eu vou também acrescentar um pouquinho de massa de tomate pra dar, melhorar aqui a cor do molho geralmente eu coloco aqueles molhos prontos, sabe? de caixinha, ó até eu tenho aqui os molhinhos de caixinha não vou nem mexer nele aqui pra não cair, ó eu tenho aqui, tá vendo? o polpa de tomate mas como hoje eu tô fazendo um pouquinho eu vou só mesmo dar um vermelhinho aqui no no molho com a massa de tomate, ó pra gente pôr no meu tortelone aqui, tá? tortê tortelone mesmo então, ó aqui já vou deixar então refogar ainda mais um pouco esse molho aqui a hora que ele estiver quase no ponto eu já vou ferver essa água que já está com sal e óleo pra gente cozer então o tortelone, tá? vamos deixar então aqui cozinhar um pouquinho mais e eu já já volto pra mostrar pra vocês aqui o tortelone cozinhando hum, tá bom, hein? bom, bom, bom bom, vamos diminuir um pouquinho aqui também pegamos esta tampinha aqui eu vou deixar ele cozinhar um pouquinho bom, gente já aqui o molho já corrigiu o sal já tá quase pronto tá ainda refogando mais um pouquinho aqui em fogo baixo a água já ferveu e aqui eu dei uma lidinha fala que 4, 5 minutos ele tá pronto então agora eu coloco ele aqui um tantinho, né? pro almoço não pode pôr muito porque senão ele empapa na água, né? também não vou comer um pacote de tortelone, né? aí pra colocar aqui mexendo um tantinho até uns 4, 5 minutos pra mim aqui tá ótimo mexer então aqui, gente a gente vai ferver um pouquinho ele deixar ele cozinhando agora eu aumento um pouquinho de novo esse molho de tomate aqui pra ele dar a última refogadinha aqui, ó e ficar bem quentinho pra colocar em cima do tortelone aqui, tá? então 4, 5 minutinhos ó, ele já tá subindo daqui a pouquinho ele já tá pronto aí a gente tira pode tirar com uma escumadeira colocar direto no prato ou então você pode pegar aqui o escorredor, né? colocar no escorredor eu prefiro já colocar direto no prato porque o que eu posso sujar de menos eu sujo de menos, né? então vamos pegar aqui uma espumadeira não sei se é espumadeira ou se é escumadeira sempre falo escumadeira agora não sei se é espumadeira ou escumadeira espumadeira seria mais lógico, né? porque às vezes você limpa aqui pra tirar da espuma ou agora a escumadeira eu não sei, sinceramente agora eu não sei se é escumadeira ou se é espumadeira coloca aqui no comentário embaixo se você sabe se é escumadeira ou se é espumadeira bom, vamos deixar ele ferver mais um pouquinho já está com sal aqui e vamos pegar um garfo também aqui pra gente dar uma mexida e testar se ele vai estar mais molinho, né? vamos esperar um bocadinho enquanto isso eu vou abrir um vinho meu vinho branco acabou que eu estava tomando agora eu vou tomar esse mundos rosê aqui, ó tá geladinho aí a gente abre ele aqui agora a gente abre ele aqui, ó esse abridor aqui ele vai comigo pra onde eu vou viajar ele vai comigo porque dos outros às vezes eu vou em algum AirBnB não tem eu não consigo abrir vinho sozinha, né? e esse aqui ele é tão prático, ó papuf já está aberto então eu levo ele comigo pra onde eu vou bom, vou tomar então um rosê agora pra acompanhar minha massa aqui em Portugal eles chamam de maçada quando é algum tipo de massa que você faz chamam de maçada esse mundos é muito gostoso ele é bem suave bem gostosinho viu? pra quem gosta de vinho suave pode comprar ele que ele é um bom vinho ó, tá quase pronto aqui quatro, cinco minutinhos eles dizem vou deixar meio molinho porque às vezes dentro parece que tá cozido mas dentro ele tá cru, né? então vou deixar um pouquinho mais isso aqui a gente já fecha pra pôr na geladeira a gente coloca aqui eu nem tô mais com muita fome porque eu acabei tomando vinho, né? se eu tomar vinho você acaba tirando um pouco o apetite ó, que o molho já tá pronto já posso desligar o molho e esperar esse daqui bom, gente aqui já tá quase pronto já, olha já tá saindo um pouco a carne de dentro aqui, tá vendo? ó, deixa eu ver se eu pego aqui pra mostrar pra vocês ó, a carne já saiu então significa que já tá na hora de tirar ele aqui vou desligar um pouquinho aqui vamos colocar então aqui no prato vamos ver eu nunca comi desse daqui, né? vou experimentar hoje e aí já falo pra vocês se eu gostei ou não, tá? não era pra ele ter saído tá carne de dentro, né? mas é a primeira vez que estou assindo e agora nós vamos colocar então o molho aqui por riba entendeu? pra poder almoçar aqui um molhinho molho de tomate simples, tá gente? vou pôr tudo que é muito e por último nós vamos colocar então aqui um pouquinho do queijo ralado queijinho que eu encontrei ali que é semelhante ao nosso queijo ralado bem gostosinho esse queijo aqui e aí a gente já tudo do dia supermercado dia uma marca do mercado mas é uma marca muito boa tudo mais barato também bom gente olha aqui então ficou o pratinho com o queijo já tá? ficou bem gostoso aqui quer dizer eu não sei agora que eu vou provar que eu não provei ainda tá? vou falar um chau pra vocês e a gente já já vê se ficou gostoso ou não gente gente olha eu tirei aqui a câmera do rosto ele fica marcado aqui um pouquinho porque ele tem um silicone pra prender na testa da gente então fica um pouquinho marcado mas não tem problema também porque eu não ligo pra nada sabe que eu sou de boa com tudo agora eu vou provar o prato então pra ver se ficou gostoso ou não é a primeira vez que eu como essa massa aqui não conheço vocês viram que o prato ficou bem bonito agora vamos ver se ele ficou apetitoso molhozinho caseiro vou cortar aqui porque ele fica bem quente pra não queimar minha boca bem gostoso gente da próxima vez vou deixar ainda cozinhar um pouquinho mais que eu achei que ele ficou um pouco duro não tá ruim sabe tá bem al dente mas eu acho que se ele ficasse mais molinho pro meu gosto ficaria melhor e também no molho da próxima vez vou colocar umas azeitonas também que eu acho que vai ficar gostoso mas tá aprovado viu gente com fome com fome fica tudo gostoso né bom vou finalizar o vídeo então com esse vinhozinho rosê aqui deixar um brinde aqui pra todos os inscritos do canal vou almoçar agora que já são quase 3 horas da tarde e agora que eu vou comer bom GT deixo um grande abraço pra vocês aqui de Belmont espero vocês aí em mais vídeos ainda por aqui ou aqui em casa ou na rua testando os equipamentos ou viajando vamos ver o que que vem aí pra próximo vídeo deixo um grande abraço espero vocês aí no próximo vídeo tchau vamos almoçar